Você tem um emprego pra mim Olha aí, qualquer coisa aqui Que me mantenha perto de você Posso fazer Cafuné no cabelo Vigio seu sono, sei lá Até prova o seu beijo Pra ver se você vai acordar Eu posso ser fiscal do seu olhar Nem precisa pagar Pego sua toalha Pra quando você sair do banho Posso ser a cobaia Pra quando você fizer seus planos E quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem Testa esse amor em mim E quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem Testa esse amor em mim Me prenda, me abraça e não saia Aceito esse emprego de cobaia Me prenda, me abraça e não saia Aceito esse emprego de cobaia Pego sua toalha Pra quando você sair do banho Posso ser a cobaia Posso ser a cobaia Pra quando você fizer seus planos Quando for beijar alguém Quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem Antes de amar meu bem Testa esse amor em mim Me prenda, me abraça e não saia Me prenda, me abraça e não saia Aceito esse emprego de cobaia Me prenda, me abraça e não saia Me prenda, me abraça e não saia Aceito esse emprego de cobaia Eu vou pra balada Eu vou provar que eu consigo te esquecer Que nem nos sonhos não vou querer mais te ver Esqueci de ti e não quero mais sofrer Não vou mais chorar Eu sozinho Tem muita mulher aqui Todas me querem e eu tô bem melhor assim Se morda de amor